Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu vou começar esse vídeo hoje aqui na minha cozinha, já vou pra minha área de lavar pra mostrar pra vocês uma dica muito fácil pra tirar mofo das peças o tempo está um pouco nublado, então assim, esse tempo é propício pra estar mofando roupa, por exemplo Seu filho voltou um leite na roupa ou então deixou cair alguma comida e aí você não teve tempo de lavar na hora, deixou lá na roupa suja e acabou que quando você pega tá mofado, uma peça colorida ou então uma toalhinha de boca e aí o que fazer nesses momentos, né? Então essa dica é ótima pra quem é mãe ou então até mesmo pra quem, pra qualquer pessoa que quer tirar um mofo da roupa é fácil, prática e ó, funciona Então gente, eu vou mostrar pra vocês essa dica hoje, espero que gostem e ó, vem comigo Ó gente, como eu falei com vocês, o tempo está nublado Então isso aí é facinho pra estar mofando as roupas aí da nossa casa, né? Aqui na minha máquina de lavar, eu tenho algumas peças que mofaram com esse tempo, ó Eu tenho um shortinho vermelho do Nicolas que deu uma mofadinha aqui, ó Tá vendo? Deixa eu ver se foca Deu uma mofada Eu tenho duas toalhinhas de boca que também mofaram, ó Aqui E essa E essa daqui também, ó Tá vendo? Deu uma mofadinha boa Então gente, como que a gente tira o mofo dessas roupas sem estar descorando? Principalmente o shortinho vermelho, né? Olha só Vou mostrar pra vocês agora o que eu utilizo pra estar tirando o mofo Tô utilizando aqui uma bacia Gente, ali a gente já tá lavando roupa A produção aqui não para Então eu vou estar utilizando uma bacia velha mesmo Que eu uso mesmo pra estar deixando roupas de molho Quando eu deixo alguma toalhinha, alguma coisa, alguma roupinha de molho E vou estar fazendo a misturinha e trazendo pra vocês Eu vou estar começando colocando um copo desse de água aqui dentro Quase a mesma quantidade de água sanitária Ou um pouquinho pra menos Pode colocar a mesma quantidade, gente Eu não coloquei porque a minha tá acabando Então, eu coloquei esse tanto aqui Eu acho que já vai funcionar, tá? Vou colocar um copo desse também De água sanitária Ou cloro, tá? For da sua preferência E gente Meio copo do mesmo de açúcar O meu passou um pouquinho Mas não tem problema, tá? A açúcar, gente A ação dela vai ser Não deixar o cloro Ou a água sanitária Fazer a ação total deles De descorar a peça Então, ela é fundamental Você não pode deixar de colocar açúcar Você pode deixar de colocar a água normal E colocar só a água sanitária e açúcar Mas a açúcar não pode deixar de colocar, tá? Então, vamos misturar isso aqui tudo agora Misturou até dar uma dissolvida E aí, a gente vai mergulhar E aí, a gente vai mergulhar Essas peças aqui dentro Bom, gente Agora, ó Nós vamos mergulhar a peça totalmente Dentro da água Dentro dessa mistura E vamos esfregar o local, ó O ideal, gente O ideal, gente É usar luvas Pra tá fazendo isso Porque a água sanitária Acaba com a unha da gente, viu? Porém, eu tô sem luva aqui agora Então, vai desse jeito mesmo Que eu preciso tirar esse mofo, né? Ó, vocês já vão começar a perceber Que o mofo, ele já vai saindo Então, é bom a gente dar uma esfregada E deixar depois agindo ali Olha só Como é que já tá saindo Olha só O tanto que já clareou, gente Só tem uma manchinha aqui Agora, bem pequenininha Ó, deixa eu ver Só tem uma manchinha bem pequenininha aqui Que agora Vamos acabar de tirar Olha só, gente Saiu totalmente Sem danificar a peça Agora A gente vai lavar essa peça aqui Normalmente Com sabão Como você tem o costume de lavar aí E vamos deixar secar E depois eu mostro pra vocês O resultado dela, tá? Gente, já enxaguei a peça Olha só Ela ainda está molhada Mas ainda tá a mesma cor Não descorou nada E ó Mofo Saiu por completo É excelente, gente Não descora Eu já Então Depois que você acaba de Tirar o mofo Você enxágua ela E bota pra secar E pronto Agora vamos as toalhas, né? Ó O mofo tá aqui Todo aqui E ela tá um pouquinho Mais pretinho O mofo Do que O shortinho, né? Aqui ó Duas toalhinhas Bem mofadas, gente Vamos botar aqui na água E fazer o mesmo processo Gente, ó Já tá saindo Vai ficando amarelinha Assim, ó Daqui a pouquinho Some tudo Então é só você ir esfregando Ou se você quiser Também pode deixar de molho Aqui e esquecer Depois quando você voltar Já vai ter saído tudo Então eu tô esfregando As duas Olha essa aqui, ó Já saiu bastante, ó Prontinho, gente Olha só Como Saiu a peça Completamente Sem mofo algum Olha isso Agora é só Enxaguar E colocar pra secar Olha só Completamente Sem mofo E sem descorar, né? Ó O ursinho As bordinhas Estão todas aí ainda Sem descorar Olha só Já enxaguei a peça As peças, né? Olha Sem mofo nenhum Agora a gente vai deixar secar Bom, gente Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que seja muito útil pra você essa dica, tá? E testa aí em casa Volta aqui pra me dizer se funcionou pra você Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau